Quem me fez feliz Quem me fez feliz, me fez sofrer Deixando um brilho ser esquecido Hoje eu vivo triste Pois no meu coração Só falta motivação Alguém sem ninguém não é nada E eu não sou nada sem alguém Alguém sem ninguém não é nada E eu não sou nada sem alguém Quero esquecer tudo que sofri Preciso de quem me faça feliz Eu quero me libertar Pois a beleza de um amor é Amar, amar, amar Quem me fez feliz, me fez sofrer Deixando um brilho ser esquecido Hoje eu vivo triste Pois no meu coração Só falta motivação Mas quem? Quem me fez feliz, me fez sofrer Deixando um brilho ser esquecido Hoje eu vivo triste Pois no meu coração Só falta motivação Só falta motivação Alguém sem ninguém não é nada E eu não sou nada E eu não sou nada sem alguém Quero esquecer tudo que sofri Preciso de quem me faça feliz Eu quero me libertar Pois a beleza de um amor é Amar, amar, amar Amar e amar, amar, amar Amar e amar, amar, amar Amar e amar